E é isso aí galera, voltamos. 11 horas, 12 minutos, 5.012 quilômetros percorridos, estamos na BR-230, a Transamazônica rapaziada. Esta é uma viagem de moto 2022, que saí de São Paulo, percorri o estado de Minas, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, percorri o estado do Nordeste e estou no estado do Norte rapaziada. Estou no Nordeste, na verdade estou no Norte, estou no Norte do Brasil rapaziada, estou no Pará, estamos próximo, bem próximo de Altamira rapaziada, aqui no estado do Pará. Você já ouviu falar em Altamira? É rapaziada, Altamira é uma das cidades que se destaca bastante aqui no estado do Pará. Certo rapaziada, bom, mas enfim, rapaziada, antes de eu falar desse pneuzão aí, eu quero mandar um salve, mas um salve muito especial ao maior apoiadores de youtuber do Brasil. Quem é essa pessoa? Rapaziada, esse cara é fenomenal, esse cara é o maior apoiador de pessoas, principalmente de youtuber do mundo. Estamos falando do Gênesis rapaziada, Gênesis de Manaus, na velocidade da vida rapaziada, na velocidade da vida, é o nome do canal dele no YouTube e também no Instagram. Então está mandado um salve especial para esse irmão aí, nota mil, mil mesmo. O maior apoiador de youtuber do mundo é o Gênesis de Manaus, rapaziada. Ele que vai estar dando um apoio para mim e o meu parceiro que eu vou encontrar amanhã. Amanhã, quem será essa pessoa que esse careca vai encontrar amanhã? Aguarda, rapaziada. Aguarda que vocês vão descobrir qual que é o youtuber que nós, os outros, irá ser encontrados amanhã. Rapaziada, é o seguinte, ó, vou acelerar aqui, é travar o acelerador, soltar as mãos. A pista não está muito boa. Vamos ver o que acontece? Rapaziada, o que vocês acharam do pneu? Solta as mãos de novo aí, Max. Max, tem uma polícia rodoviária aí na frente. O que achou do pneu, rapaziada? Está trepidando? Está pulando? Que isso, rapaziada. Um salve especial ao Cabo Cora, sargento, e o sargento Claudinei Águia, de Recife, Pernambuco. Um salve especial ao Cabo Cordeiro, ao sargento Aquino, que patrocinou essa viagem aí com o Pixão. Aí, ó, PRF. Estamos entrando em Altamira, rapaziada. Aí, ó. Um salve especial também ao Cabo Matos. E toda essa rapaziada ao Aquino, toda essa rapaziada aí ao senhor Jaguarão, que é militar, que é o Flávio, juntamente com a dona Regina, lá do Rio Grande do Sul, Jaguarão, que deu um apoio pra mim e a minha esposa, dona Marcita. Careca, sem enrolação, fala sobre o pneu aí, careca. Rapaziada, é o seguinte. Se você, assim como eu, tem dúvida de colocar esse pneuzão birrado aí na tua Lander, na tua XRE, na tua CBzona Twister, na tua CBzona 300, seja lá qual que for a moto, rapaziada, coloca o pneu e seja feliz, rapaziada. Quer colocar na DAFRA e fazer o que estou fazendo? Coloque e seja feliz, rapaziada. Você não irá se arrepender. O pneu é muito bom, rapaziada. A Banco Duro não reclama. Ela olha pra mim e dá uma piscadinha. Falou que gostou demais do pneu, rapaziada. Está em fase de teste, mas positivo. Na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na BR-230. BR-230, a Transamazônica. Qual que era a minha dúvida? Eu falei, quando eu colocar aquele pneuzão birrado, patrocinado aí pela minha Mames, é a minha moto, eu vou ficar pulando à frente, vai ficar trepidando. Vai ficar como se eu estivesse andando sobre um cascalho. Eu pensei, né? Que isso. O pneu é top das galáxias. Vamos entrar aqui à esquerda e vamos para a Altamira. Continuamos na BR-230. Saia da rotatória para a BR-230. Cadê o José Luiz? Continua na BR-230 por um quilômetro. José Luiz está vindo aí atrás. Estamos chegando no perímetro urbano de Altamira, rapaziada. Aqui no Pará. Bom, mas enfim. Max, tem certeza que você me recomenda esse pneu birradão para eu colocar na frente e atrás? Com certeza, rapaziada. Você não vai se arrepender. O pneu é muito bom. Gostei demais. Só tem um probleminha. Se você quiser deitar nas curvas. Aí você vai ter que colocar esse pneuzão aqui, ó. Que eu estou deixando ele aqui. Para eu voltar para casa. Quando eu estiver próximo de casa, que eu estiver feliz. Eu começar a deitar nas curvas. Esse aqui vai para eu deitar nas curvas. Aquele lá não é para deitar nas curvas. Aquele lá é para andar no barro, rapaziada. Você está entendendo? Você está entendendo? Ah, o cheiro ali está muito bom, rapaziada. Daquele restaurante. Deixa eu ver se o menino quer almoçar aí. José Luiz. Quer almoçar aí? Naquele restaurante ali, ó. O cheiro está muito bom, hein? Vamos lá perguntar? Vamos lá. Pode ir lá. Ó, o banco duro está braba demais. Olha, ó, ó. Está uma banco duro. A bicha está nervosa, hein, rapaziada. Está louquinha, rapaz. Mas que cheiro gostoso. Ah, isso aqui não pode parar a moto aqui, não. Está cheio de tartaruga aqui. O cara parou o caminhão ali. Essa nós vamos poder parar aqui. A moto está vindo atender nós. Ah, isso aí é bom, rapaziada. Fala, terreiro. Fala aí, meu jovem. Bom dia. E aí, meu irmão? Bom dia. Como está aí essa guerra toda? Tudo bem? Você é o? Sou o custódio. Custódio. Gustavo, nós podemos parar a moto aqui? Tem algum problema? Não tem, não. Pode ficar parado que a... A... O que é o nome lá? PRF. O general já sabe que aqui é para comer. Ah, é? O meu carro fica aqui, minha moto também. É motão na C, né? Ah, é? Então, tu é motociclista ou motoqueiro? Motoqueiro fachado. Só 10 caras. É isso aí, rapaziada. Bom, vamos ver. Se realmente eu estou certo que é um lugar bacana que devemos parar por aqui para almoçar. Eu falar para vocês que eu estou com fome? Sim, estou com fome. E eu já tinha falado para o José Luiz que a ideia era parar antes de entrar em Altamira. Porque depois que a gente entrar em Altamira, vamos trocar o óleo da moto do José. Ainda não trocou o óleo e acabou de bater 5 mil. 5 mil quilômetros. Desligar a GoPro aqui. Desligou. Bom, e é isso aí. Daqui a um pouco nós voltamos. GoPro, para de gravar. Bom, e é isso aí, galera. Vamos ver o que tem para nós degustar ou encher o bucho por aqui. Vocês viram aí que o atendimento aqui é nota mil? Bom dia. Você é a? Adriana. Aí mesmo, ó. Adriana. Tem um arroz carreteiro. Arroz carreteiro. Feijãozinho. Feijão divino. Macarrãozinho. Um no macarrão. Feijão topeiro. Feijão tropeiro. Aqui é a? Costela cozida. Galinha gaipira. Açá de panela. Mocotó. Chambari. Fiz como mocotó. Não, chambari. É a canela do boi. É a canela do boi. E aqui é o franguinho frito. Franguinho frito. Agora a pergunta que eu vou fazer para ter. Quanto que está custando aqui? Quinze reais. Quinze reais? E tu faz o prato? A gente se serve. A gente se serve. A gente escolhe. Você põe. Eu faço o prato. Aí se o tempero estiver gostoso. A gente quiser repetir. Como é que funciona? Aí vai a dezoito reais. Dezoito reais a vontade no caso? Não. Aí a gente faz o prato. A gente não tem ainda. Pressão. Para botar seus servos. Ah, entendi. Você está há muito tempo aqui nesse lugar? Servindo almoço? Tem mais ou menos cinco anos. Cinco anos. É isso aí. Bom, e aí José? O que achou? Vamos só. O que você vai atacar? Vai querer o que? Então, eu estou aqui entre um arrozinho tropeiro. Um macarrãozinho. Aquele feijãozinho com parota ali. A canela do boi. E esse aqui eu fiz. Eu sabia que você ia querer a canela do boi. Bom, eu vou querer a carninha aí que é de panela. Essa aí é que eu vou querer, viu? E eu não memorizei o teu nome ainda. Custódio. Custódio. Bom, é isso aí, custódio? Sabe qual que é o quilômetro da BR-230 aqui, não? Sabe qual que é? Não sabe, não. É na entrada para Altamira, em frente ao posto preto. Eu não consigo falar Petrobras. Agora eu consegui. Mas Petrobras, Calorina. Está vendo que é o gaguejo? Carolina. Eu sou meu devagar para falar esses nomes. Aí está ela. BR-230. A Transamazônica. Na entradinha para Carolina. Para Altamira, rapaziada. Aí está a da Afranekst. Banco duro. Mais uma vez, eu vou mostrar para vocês o pneuzão. Está vendo a chapinha aqui, ó? Mostrar o pneu ou a chapa, Marcia? Marcia, eu vou mostrar a chapa. Porque eu tentei deixar esse paralama numa oposição. Só que quando eu coloquei o pneu. O pneu é monstro demais, rapaziada. O bicho é top das galáxias. Aí, ó. Aí eu tive que fazer uma gambia aí na chapinha. Vocês viram que eu mostrei ontem lá na Casa 2. Mas estava de um jeito. Mas hoje está de outro. E esse aí é o pneu que eu vou estar usando mais para frente. Se caso, esse aqui venha acabar. Eu só vou colocar se ele acabar ou se ele furar. Porque eu gostei demais do pneu, rapaziada. Principalmente no asfalto. Eu achei que ele era ruim. Mas, repito. Só é ruim para curva. Como assim é ruim? Você deita a moto. E a moto fica te olhando de lado assim. Eu não quero deitar que o pneu não deixa, sabe? Mas em linha reta. Curvinha básica. Você consegue. Já andei. Eu acho que não sei quantos quilômetros. Depois eu não lembro qual foi a quilometragem. Depois eu te falo para vocês. Mas o pneu não sofreu nada. Assim como a do José Luiz. O pneu está do mesmo jeito. E é isso aí. Olha lá. Tambari. Ele falou que mudou do tutano do boi para o tambari. Tambari é o que? Um peixe, não? Não, é a costela do boi. Ah, é o cozido? É, acho que é o sobuco. Ah, eu vou querer o cozido de panela. E para cair muito bem, uma coca-cola. Pede para trocar esse copo aí, Zé. Está trincado aqui em cima. Ah, é verdade. Copo trincado é embaçado. Bom, é isso aí, galera. Vamos encher o bucho. E é isso aí, galera. Voltamos. Meio dia e dois. Acabamos de... Eu despluguei aqui o... Eu despluguei aqui o bluetooth. Estava falando com a rapaziada do grupo de apoiadores aí, a dona Marcita. E desconectou do bluetooth. Meio dia e dois. Em 150 metros, na rotatória, pegue a primeira saída e mantenha-se na BR-230. Se você não acompanha o José Luiz no Instagram, aparecidamaria7878. Cada parada que nós faz, ele já coloca foto no Instagram. Vamos encarar um off-road aqui. Ah, o Cascalho. Cascalho, esse pneuzão aqui é top, hein. Em 300 metros, vire à esquerda na BR-230. Aí eu coloquei o endereço da loja que eu comprei o baú. Não sei se vocês lembram. Comprei um baú. Na última vez que eu estive aqui. Tem que ir na rodoviária para eu sacar dinheiro, que estou sem dinheiro. Tem alguns lugares que não aceitam cartão. A maioria é Pix, mas às vezes não tem internet. Então é sempre bom andar com a grana. E se por um acaso a moto quebrar, a gente precisar de ajuda. Quem vai ajudar, a gente tem que contribuir. E à esquerda na BR-230. Fica difícil, né, sem internet. Bom, mas enfim. Enquanto nós estávamos almoçando, chegou um irmão que se apresentou para nós aí. Continue na BR-230 por 2 quilômetros. Ele que é membro do Bodes do Asfalto. Mandar um salve aí ao Cleodon. O Cleodon também que é membro do Bodes do Asfalto. Também mandar um salve especial ao Luciano Dutra. Ele que é de Eunapolis, na Bahia. O irmão se apresentou, falou que está há 5 anos aí. Na caminhada junto com os irmãos dos Bodes do Asfalto. Motoclube. Falou que dá rolê aqui pela região. Que bacana, hein. Bom, mas enfim. Por eu falar em irmandade, eu quero mandar um salve especial a um grande irmão que está na liderança aí, que é o fundador do motogrupo Brasil Extremo. Quem que é ele? Alex Raskinho, rapaziada. Alex Raskinho, que é o fundador do motogrupo Brasil Extremo. E junto com ele aí, o senhor João. João da Cebizona Twister Azul, que é o vice-presidente aí do motogrupo Brasil Extremo. E toda rapaziada aí que é membro do motogrupo Brasil Extremo. Aquele forte abraço. Que Deus continue abençoando com muitas e muitas estradas. Para metermos marchas juntos. Certo, rapaziada. Da outra vez que eu vim, eu fiquei meio perdido, né. Como eu falei, eu fui lá pelo centro. E aqui é a BR-230. Só que eu entrei no centro. Fiquei colhendo informações, fui num monte de lugar. Eu não lembro, eu queria comprar o baú e fazer mais alguma coisa. Era luva, né, comprar luva. É isso, eu acho que é isso. E por aqui é bem mais fácil, né. Eu acho que eu não vou pegar tanto trânsito. A ideia de almoçar aí foi boa, hein, rapaziada. Porque o José Luiz, ele não tá querendo mais almoçar. Porque tá dando muito sono nele. Pra quem me acompanha, já sabe que eu posso comer um balde de comida que eu não sinto sono. Mas nem todo mundo é igual, né, rapaziada. Assim como uma viagem, nem toda viagem são iguais. Mesmo que seja pra um mesmo lugar, sempre tem alguma coisa diferente. E o nosso organismo também, né. Não somos iguais. Essa é a verdade. O irmão sai de dentro do mato com a ambróis. Bom, mas enfim. Estamos em Altamira, no estado do Pará. Esse é o nosso sétimo dia de expedição. Vire à esquerda na avenida 1. E o nosso sétimo estado. Faz pra você captar o áudio da GoPro. Aproveita aí e já se inscreve no canal do Fabiano. Ele fala, fala meus queridos. Ele que é carioca. E aí, José? E aí? O que te preocupas? Ah, pra você resolver esse negócio do óleo. Eu percebi que você tá meio preocupado. Não, mas aqui nós vamos resolver, hein. Certo, senhor? Pode ficar tranquilo. Vamos resolver essa situação aí. Olha quanta moto. Parece aqueles formigueiros, né. E aí, rapaziada. Altamira, Pará, Brasil. Aí nós vamos à esquerda. E a loja tá do lado. De acordo com o GPS, né. Vieira Motos. Quero mandar um salve especial também ao Newton. O Newton que é de redenção no Pará. Ele que falou que ia encontrar comigo em Carolina. No Maranhão. Mas acabou não dando certo. A esquerda. A esquerda. E aí, vamos pegar um racha? Vamos ou não? Essa aí não. Tem que ser essa aí, que eu tô pesado. Você tá vazio. Vieira Motos é pra cá mesmo? Vieira Motos? Vieira Motos é pra cá, né. Valeu, obrigado. Sinalizar pro carro aqui que ele tá quase subindo na Banco Duro. 200 metros, vire à direita na Rua das Acácias. Rua das Acácias. Olha a vula que o carro passa. Isso é que é uma pressa. Altamira. Então, aí falando sobre o senhor Newton, ele que é vereador na cidade de Redenção. Vire à direita na Rua das Acácias e depois vire à direita na Rua Padre Antônio Vieira. Mas é aquilo que eu falei, né, rapaziada. Independente do Claudinei ser um sargento. Vire à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à esquerda. E o Newton ser vereador, o importante é que todos nós somos motociclistas. Eu não lembro se foi nesse lugar aqui não, mas... Seu destino está à esquerda. Vamos perguntar aqui, né. Eu vou com a bancadora em cima da calçada. Depois eu tiro ela. Só para colher informações. GoPro, para de gravar. Eu vou com a bancadora em cima da Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu destino estará à direita na Rua Padre Antônio Vieira e depois seu